A Prefeitura de Nova Porteirinha, através da Prefeita Regina, dá ordem de serviço para ampliação e reforma do Cemitério da Colonização 2. Essa importante obra trará mais conforto e comodidade aos munícipes ao se despedir dos seus entes queridos e melhor recepção para o dia de finados. Serão construídos banheiros, cobertura e estacionamento. Hoje a gente assinou mais uma ordem de serviço, dessa vez a reforma e ampliação do Cemitério da Colonização 2, onde a Secretaria de Obras está com um projeto muito bonito, um projeto onde a gente vai estar, além da ampliação, a gente vai estar construindo banheiro. Vamos estar fazendo um espaço maior para os familiares estarem aqui recebendo os corpos dos seus entes queridos. E, enfim, um cemitério novo, porque a gente entende que para as pessoas despedirem dos seus entes queridos, eles têm que ter pelo menos um local de conforto. E é isso que nós preocupamos em dar um conforto para as pessoas nesse momento de dor. É uma obra que já há algum tempo cobrada pela população. É o cemitério que atende todo o município. Então, será feita a ampliação para ter mais espaço e também uma estrutura para receber melhor os familiares das pessoas que aqui foram enterradas. Prefeitura de Nova Porteirinha. Rumo novo com a força do povo.